Olha o que eu tenho aqui. Esse caderno, ele é muito perfeito, mas tá muito sem graça. Então eu vou colocar uma arte nele aqui. Pera, mas eu tô sem ideia. Carol, já sabe, né? Duvida. Vocês me conhecem e sabem que eu não nego um bom e velho desafio, então eu corri pra pegar os meus materiais e começar uma arte linda nesse caderno, que por sinal estava realmente muito sem graça com essa capa lisa. Então eu não poderei deixar isso acontecer. Comecei os meus desenhos fazendo aqui ícones florais, tudo relacionado ao universo das plantinhas, flores e folhas. Tá ficando lindo, fiz por toda a lateral do caderno. E no centro aqui eu reservei um espaço pra fazer um letrinho com a frase Floresça onde Deus te plantar, porque daqui nascerão várias ideias incríveis de artes pra vocês. E pra finalizar, fiz bolinhas bem com contraste aqui com a caneta branca. O resultado ficou assim? Deixa o like, compartilha esse vídeo, salva pra não perder, marca um amigo e me manda um desafio nos comentários. Fui!